Eu tenho uma reportagem inédita e exclusiva, uma reportagem que está parando uma cidade na Grande São Paulo. Quem matou o Regis? Trabalhador, segurança. Regis foi assassinado com um tiro dentro do próprio carro. Uma testemunha viu quando uma pessoa saiu de dentro do carro do Regis. Em seguida, dois homens se aproximaram. Um deles abriu a porta do motorista e atirou em Regis. Este é o Regis. Ferido, o Regis ainda acelerou o carro e acabou batendo o veículo no portão de uma escola. Os bandidos aproveitaram para fugir. A pergunta é, quem são os criminosos e por que Regis foi morto com um tiro a queima-roupa? A reportagem é dela. Priscila Doroshi, reportagem exclusiva. Balança. O que teria acontecido? Quem matou? E por que o segurança Regis Alves de Souza, de 46 anos, foi assassinado? A família busca explicações para entender o que aconteceu. É um mistério. A gente tende a... Essa dor não passa. Fica pairando no ar aí o desespero, né? O porquê, quem fez, o que levou a pessoa a fazer isso. Regis foi assassinado na noite do dia 25 de junho. A família diz que ele seguia aqui por esta rua, na região central de Suzano, na Grande São Paulo, para buscar a noiva na estação. Regis dirigia o próprio carro. Os familiares relatam que ele não chegou ao destino. A família foi informada por telefone do que tinha acontecido com Regis. Segundo o boletim de ocorrência, o segurança de 46 anos foi encontrado bem aqui, com o carro próximo a este poste. Ele estava caído dentro do veículo. Eu estava dormindo. Eu fui acordado à noite, com o telefone tocando e dando a notícia. Até agora, o que a gente tem de notícia é só a perda. A dor da perda, minha mãe, a gente... Eu estou transtornado, meus irmãos... A gente não sabe o que aconteceu aqui. Segundo o boletim de ocorrência, no interior do veículo, os peritos encontraram uma peça de roupa feminina, aparentando ser uma saia cinza com lantejoulas, que foi recolhida para a perícia. A noiva da vítima disse não pertencer a ela esta roupa. No local, não foi encontrada nenhuma arma ou estojos. Ainda, segundo o relato da testemunha, que consta no boletim de ocorrência, ela visualizou um carro de cor prata estacionado embaixo de uma copa de árvore. Aparentemente, no banco passageiro, havia uma travesti ou uma garota de programa com cabelos loiros. Momentos após, a testemunha afirma que viu que esta pessoa desembarcou do carro de forma tranquila. Em seguida, dois homens se aproximaram do veículo de Regis. Um dos homens usava um moletom preto e o outro uma jaqueta, daquelas utilizadas por entregadores de comida. Ainda, segundo a testemunha, o homem de moletom preto abriu a porta do motorista e efetuou o disparo. O segundo homem ficou observando um pouco mais atrás, próximo a um colégio. Em seguida, eles fugiram. Regis perdeu a direção do veículo e acabou atingindo este poste. As marcas ainda estão no local. O carro ficou destruído na lateral. No vidro da janela, a marca deixada pelo disparo. A testemunha relatou também que foi até o carro da vítima e, com o auxílio de uma lanterna, verificou que Regis ainda respirava, mas com dificuldades. A testemunha, então, quebrou o vidro e retirou a máscara que Regis usava no rosto para que ele pudesse respirar melhor. Após o ocorrido, Regis foi socorrido com vida pelo SAMU, mas morreu no hospital. Este jovem relata que passava pela rua por volta das 10 da noite, quando viu dois homens com atitude suspeita e, em seguida, ouviu barulho de disparos. Eu saindo aqui da padaria, aqui ao lado, saindo com o carro, escutei o barulho, pelo menos, de dois tiros. Me deparei com os possíveis assaltantes, correndo pela rua, ali ao lado aqui do ginásio. E só pensei em passar aqui pela rua de novo para ver se tinha alguém ferido, precisando de ajuda. Como não avistei carro nenhum, o carro que eu havia visto não estava mais aqui na rua, eu dei a volta e pensei em passar e ver os rapazes e ligar para a polícia, mas não avistei mais os rapazes e segui para a minha casa, que era o meu caminho. Mas ele lembra que o carro não seria o de Regis. Regis trabalhava como segurança em feiras, tanto noturnas como em diurnas. Tinha três empregos. Estava noivo há cerca de um ano. Meu irmão, ele é uma pessoa humilde, trabalhadora, ele não tem inveja de ninguém, é uma pessoa que é tranquilo. A família não faz ideia de quem possa ter sido o responsável pelo crime. Não sabe se ele foi assaltado e tentou reagir, ou se, por ser segurança, tem alguma inimizade na cidade. Uma pessoa que trabalha, tem a sua vida tirada dessa forma, a gente não entende o porquê, o que leva um ser humano a fazer um tipo de coisa dessa, entendeu? A família quer descobrir o que aconteceu e espera por justiça. Isso não vem a acontecer na vida de outra família, que a polícia encontre essa pessoa, que ela não fique solta. O caso foi registrado como homicídio pela delegacia de Suzano e encaminhado ao setor de homicídios e proteção à pessoa de Mogi das Cruzes, que instaurou inquérito policial. A polícia ouve testemunhas e busca por câmeras de monitoramento e outros elementos que auxiliem na identificação dos autores e esclarecimentos dos fatos. A polícia ouve testemunhas e busca por câmeras de monitoramento e outros elementos que auxiliem na identificação dos autores e os 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 autores.